Música Você já deve ter ouvido falar da onda do momento, a micropigmentação. Uma técnica de implantar pigmento na pele que está levantando a autoestima de clientes e também de quem trabalha na área, como a Mônica. Eu em 2019, depois dos 40 anos, estava sem trabalhar, estava em uma fase muito difícil, financeiramente, emocionalmente, eu resolvi fazer um curso. E aí eu ingressei no Senac Irajá, fazendo um curso de design de sobrancelhas. E logo em seguida eu ingressei no Senac Madureira, para fazer o curso de micropigmentação. Logo depois de terminar o curso do Senac RJ, a Mônica já tinha indicação de clientes. A partir daí eu comecei a trabalhar como micropigmentadora e não parei mais. Veio para mim como uma fase de renovação, tanto na questão de levantar a autoestima das clientes, quanto a minha, porque não tem preço, tem valor. Quando você olha e vê o que você proporcionou para aquela cliente. A Elisabeth é cliente da Mônica e veio fazer o retoque nas sobrancelhas. Antes eu passava lápis, aí passava sombra, rena, aí passava coloração, só que aí ficava muito escrava. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu preciso parar de ficar escrava disso. Então eu vou fazer uma coisa que não preciso ficar escrava. Aí eu já me senti mais bonita, minha autoestima levantou. Eu comecei a indicar também para outras pessoas. E aí muita gente está fazendo e está gostando. Além da micropigmentação de sobrancelhas e labial, existe também a paramédica, feita para a reconstrução de aureolas e também na cobertura de cicatrizes e até calvície, que devolve a autoestima e o bem-estar físico e psicológico dos pacientes. A gente acredita que com essa capacitação, com esse aperfeiçoamento, as pessoas vão ser capazes de sair daqui e atender, preencher a necessidade do mercado, que tem tão poucos profissionais executando esses procedimentos hoje. No Senac, para mim, eu encontrei, não só técnica, eu adquiri conhecimento. Conhecimento da parte de atendimento, relação com o cliente, biossegurança, tudo aquilo que você vai precisar para estar atuando de maneira correta e com sucesso no mercado. Confira os cursos que o Senac RJ oferece nessa área. Micropigmentador, 5 parcelas de R$ 384,00. Micropigmentação labial, 3 parcelas de R$ 200,00. E micropigmentação paramédica, 4 parcelas de R$ 350,00. Mais informações no site do Senac RJ. E micropigmentação labial, 3 parcelas de R$ 300,00.